Ai, diz a Adriana, isto não é para mim. Não é para mim até há bem pouco tempo, porque você em casa não sabe. Até às 6, 45 de hoje. Mas a Adriana, atenção, que a Adriana e o Rui estiveram hoje nos grandes amassos, permitam-me uma expressão, exatamente, na cama, a darem beijos e não eram xoxos. Olha-lhe a levantar o braço, Steve, queres falar? Fato. Meninos, é por parte. Primeiro não foram beijos. Foram beijinhos de língua. Foi um. E por causa do jogo. Não, isso é minha filha. Não tivemos aos amassos. Não podem passar as imagens. Ok, então diz lá, o que é que aconteceu? Estava lá e eu dizia isso, até gostava que passasse. Muito bem. Primeiro foi um beijo e foi para pedir uma música, correto, quem esteve lá? E não tivemos aos amassos. Dormimos, eu no canto nem lhe toquei. Mas deram um beijo. Um beijo. Como é que foi o beijo? Para pedir uma música, porque estava a passar no outro quarto. Mas foi um bate-chapas. E com uma produção, não passava. Ai, não. Ela explica. Eu vou explicar. É lixado, não é? É completamente... Como é que foi? Vocês querem meter a sardinha, depois... Não, eu quero saber. Não foi um beijo normal. Não, o primeiro foi um beijo hoje. Por causa da música... O primeiro? Espera aí! Espera aí! O que você está a dizer? Para o mais. Para o mais. Eu vou-es pedir, Adriana. Estava no quarto. Estava no quarto. Estava a dizer o quê? Eles estavam a dizer assim. Queremos dar um beijo, mas não sabemos que é um beijo. Então vamos pedir um beijo. É mentira! É mentira! Cala-te! Cala-te, cala-te! Eu vou explicar-me. Vamos deixar... Um momento. Vamos por partes. Vamos ser civilizados. Adriana, comece. Então é assim, a música estava a passar, só que a produção parou a música e nós para brincar pedimos a música e o Salvador disse assim, eles vão dar um beijo se puserem música. Demos um beijo, um xoxo só. E depois, pronto, eu pedi a música e depois eu disse, se pusesse a música eu beijo o Rui. E pronto, olha, fluiu um beijo. Espera, espera, agora deixa-me fazer uma pergunta que também tenho direito. Como é que foi esse beijo? Foi um xoxo? Não foi? Não, o segundo já não. Foi o quê? Foi com a língua. Vamos lá ver. Nós não queremos denegrir. Atenção, nós não queremos denegrir. Nós queremos é perceber como é que as coisas realmente aconteceram. Nós não estamos a passar imagens porque elas aconteceram há muito pouco tempo e ainda não as temos disponíveis, mas temos aqui a Adriana que está apenas a relatar aquilo que aconteceu e está só a dizer-nos que... E foi tudo a brincadeira. Por isso é que eu estou a dar a oportunidade à Adriana de dizer que acabou de dizer que não foi um xoxo. É só isso que eu quero perceber. O problema é que era o seguinte, quando acabava a música, eles pediam logo outra. Bom, se calhar vamos esperar por ver essas imagens, não sei se a Andrea Silva está a gostar muito desta conversa, mas se calhar vamos falar agora da...